E um jogo que começou cedo pra Cade, né, Napon? Como é que fica o jogo do Caçador com o início desse? Fica difícil demais, Skitty. Pelo amor de Deus, você vai pegar uma Sejuani tomando pressão nas três rotas do começo da partida. Eu não sei se era o esperado você tomar essas três rotas, até achei um pouco suspeito ali o Silas não conseguir a pressão na rota do topo, mesmo o Ornn dando lixo no azul pro Trando, então isso aí ficou um pouquinho suspeito, mas no geral um começo de partida sensacional pelo time da Cade, eles conseguiram invadir, conseguiram abrir vantagem de Minions em todas as rotas, né, e sem contar que daí tinha uma composição extremamente fácil de se executar, né, Skitty? Eles acho que snowballaram muito bem o jogo da Cade redondíssimo. Muito redondo, um ótimo sinal, não é uma equipe que eu acho que se beneficiou, nem se prejudicou pela situação do online agora, o que é um ótimo sinal. Mantiveram, voltaram a jogar da forma que estava dando certo pra eles, abandonaram aquela história de escalar, de lutar, late game, mas tudo isso é facilitado porque, mais uma vez, Napon, não dá pra deixar o Dosfero jogar de Leblanc, se vai deixar, pelo menos, pega alguma resposta clara pra impedir que chegue no seu atirador, o Patrick não jogou. Pelo amor de Deus, gente, eu que tô de fora, nem tô jogando, tô com medo dessa Leblanc já faz semanas. Como é que vocês que jogam contra isso o tempo todo, não tão banindo isso, perdão até pelo demo, até me parece um pouco de burrice, se eu não banir essa Leblanc, porque o cara joga muito com o campeão. Ele mata na fase de rotas, ele mata invadindo na selva, ele pega o flanco perfeitamente nas lutas de dragão e barão, então pra que você vai deixar, gente? É só atirar. Tá ali o bão pra isso. Não acha, Belão? É até assim, você pode banir, você pode escolher, você pode pegar alguma resposta, mas o Patrick ficou completamente vendido, não tinha, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer, ele podia ter flat, podia ter tudo que não adiantava, ele ia ser explodido, e se não fosse morto, ele ia ficar com tão pouca vida que não ia poder ter impacto nenhum. Com certeza, Belão, ainda mais com os campeões que foram escolhidos pela RDP, não tinha nada que conseguia parar com muita facilidade a entrada da Leblanc, o mais fácil, na teoria, seria ali a cabeçada da Sejuani e teria que guardar ela especificamente pra entrada do W do da Leblanc. Então, é uma coisa que é difícil de se contar, você depende de uma mecânica mais elevada um pouquinho, afinal das contas, a gente volta pra aquele assunto de composição mais fácil de se executar, e a da Cade era mais fácil, Belão. Uma pergunta, Anapon, o que você achou desse guardião como escolha do Cephes pra fugir do pós-choque, pra não dar mais status pro Trundle? Pra mim é novidade. É uma escolha válida, Melão, porque eu já passei pela situação de ativar um pós-choque e ser lutado pelo Trundle e ir pra armadura negativa e tomar só um hit do AD Carry inimigo, já aconteceu isso comigo, então qualquer escolha que não seja o pós-choque, dependendo do seu estilo de jogo, é válida, né? Como o Skit falou, né, a Heal of Blades no comecinho, até a própria botinha ali, a agilidade nos pés funcionaria. Ele escolheu o guardião um pouquinho mais de defesa, mas no geral foi bem interessante, Gruntar. Jogaço do time da Cade, deu pra ver o melhor momento ali no finalzinho, o Patrick nasceu, tomou o ultimate do Varus, o Noxféros foi em cima e levou ele embora, Skit. Não, jogou... jogaram bem demais, acho que a Cade toda mostrando aí a sua força, roubou também um excelente jogo, acho que o early game dele foi o diferencial que criou tudo isso pra Cade, né, de tá num matchup mais ou menos, de conseguir fazer list, invadir, sabe, jogou muito bem a Cade toda.